Olá pessoal, estou chegando pronta para fazer um feijão tropeiro super simples, porém tudo de bom pessoal e vamos precisar do feijão, pessoal meu feijão que já está cozido, depois que pegou pressão eu contei 20 minutos, tá bom? E aí eu desliguei e deixei a pressão sair sozinho. Aqui nós temos o bacon, meu bacon aqui está picado, porém ele está congelado, tá pessoal? Linguiça calabresa, os ovos, um sachê de tempero em pó para feijão, um cubo do caldo de carne, cebola picadinho, cebolinha verde picadinho, a farinha de mandioca, a couve, o tolcinho e nos condimentos nós temos aqui o coentro moído, a páprica picante e o cominho. E aqui tem sal, pessoal, o sal é só se precisar acertar, tá bom? Então vamos lá para o preparo. Então pessoal, continuando aqui, eu coloquei a panela aqui no fogo, já liguei, tá? Agora eu vou colocar aqui o bacon, vou esperar esse bacon aqui derreter e começar a fritar para acrescentar calabresa. Pessoal, aqui ó, o nosso bacon ele já começou a dar uma fritada aqui, tá? Congelou. Agora é acrescentar aqui a linguiça calabresa e deixar fritar junto. Pessoal, o meu bacon aqui, ele não liberou gordura, vocês puderam reparar que eu não coloquei óleo para fritar o bacon, que eu estava esperando para ver se ia liberar alguma gordura. Aí eu vou colocar um pouquinho de banha, tá? Banha de porco, essa banha aqui, pessoal, ela é caseira, mas quem não tiver pode colocar um pouquinho de óleo, se caso o bacon não liberar gordura, tá? Pessoal, aqui ó, a banha dissolveu aqui, tá vendo? Agora eu vou deixar dar uma fritada nessa calabresa aqui. Agora, pessoal, que deu uma fritada aqui, eu vou acrescentar aqui, ó, o cubo do caldo de carne, tá? Agora que o cubo do caldo de carne dissolveu, eu vou acrescentar aqui a cebola. Aí, pessoal, eu vou deixar essa cebola aqui dar uma murchada. Já, já eu volto com vocês. Pessoal, agora que a cebola já deu uma douradinha, vou abrir aqui o meio e vou acrescentar os ovos, tá? Pessoal, aqui nos ovos, ó, eu coloquei um pouco de sal. Agora é deixar esses ovos fritar. Agora que o ovo fritou aqui, pessoal, nós vamos acrescentar o tempero em pó, tá? O sabor de feijão e vamos acrescentar os condimentos, que é o cuminho moído, a quantidade a gosto, tá, pessoal? A páprica picante, e o coentro moído. E vamos misturar bem. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar o torresmo. Olha aqui o torresmo. Eu não mostrei filmando, pessoal, fritando o torresmo, porque já tem aqui no canal, tá bom? Como é que eu preparo o meu torresmo. Eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo. E na tela final também eu vou deixar a forma como eu preparo o torresmo. Aí depois que acrescentou ele aqui e mexeu, aí nós vamos colocar aqui a couve. E misturar. Aí, pessoal, depois que misturou bem aqui todos os ingredientes, agora é o momento da gente acrescentar o feijão. E é só misturar, pessoal. Aí eu vou provar pra saber se vai precisar acertar no sal. Porque o feijão, pessoal, eu não cozinhei ele com sal, tá bom? E como o bacon já é bem temperado, a linguiça é bem temperada, o torresmo aqui, ele tá temperado. O ovo, na hora que eu acrescentei aqui, eu coloquei um pouco de sal. Então eu vou misturar bem aqui. Vou provar antes de acrescentar a farinha, tá bom? Pessoal, eu provei. Não vai precisar acertar no sal, tá bom? E aqui agora é acrescentar o nosso último ingrediente, que é a farinha de mandioca. E a quantidade aqui, pessoal, é a gosto. Eu gosto de colocar aos poucos, até ficar no ponto que eu gosto. Pessoal, nosso tropeiro já está pronto. Olha que coisa mais linda, pessoal. Imagina só o sabor que tá isso aqui. Tudo de bom, viu? Agora eu vou passar pra uma travessa pra finalizar o vídeo com vocês. Então, pessoal, eu coloquei aqui na travessa aqui pra finalizar, pessoal, a cebolinha verde, né? Isso aí é a gosto. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha dica de hoje. Esse foi o meu tropeiro. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever, de comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, de deixar o seu gostei, tá bom, pessoal? Que é muito importante. Vou deixar aqui abaixo também o arroba do meu Instagram. Lembrando que a quantidade dos ingredientes também tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E é isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!